Oi, pessoal, tudo bem? Surgiram algumas dúvidas que eu vou esclarecer para vocês, tá? Me perguntaram quais são os sintomas do herpes zóster. Então, lembra que eu falei num post passado que o vírus do herpes zóster, ele fica dormindo no nervo, tá? Então, ele fica anos dormindo nesse nervo. Quando você tem uma baixa da imunidade, ele segue o trajeto do nervo. Então, você vê aquela faixa primeira avermelhada, coça bastante, aí depois ele vai sair as bolinhas de água, que são vesículas, e essas bolinhas estouram e formam pequenas feridinhas muito dolorosas e que depois evoluem para a dor crônica, tá? Então, o pessoal antigo, justamente porque ela segue o trajeto do nervo, eles falaram que era cobreiro, porque ele fica bem nessa faixa. Quando você começa a ter as vesículas e estoura e formam as pequenas úlceras, você já começa a sentir dor em choque, queimação, parece que tem uma formigas correndo por esse trajeto, tá? E eles acabam evoluindo nessa dor crônica mesmo após a cura das vesículas, tá bom? O tratamento da dor crônica, a gente entra aí. Formou a vesícula, a gente já começa a entrar no tratamento, tá? Até mais!